Otite é a infecção aguda do ouvido, geralmente está precedida por um quadro de resfrio ou faringomidalite anterior. É mais frequente em crianças por apresentar trompa de eustáquio em forma horizontal e também por ela ser mais curta, que brinda com a facilidade de contaminação e obstrução. A etiologia viral, com mais frequência, aparece adenovírus influenza e também para influenza, já na bacteriana, estreptococopneumonai e hemófilos influenzae. A clínica caracteriza-se por apresentar otálgia, que no lactante apresenta como uma irritabilidade e também um choro muito irritável. Está associado com febre e sintomas respiratórios. A otoscopia se evidencia as seguintes alterações na membrana timpânica. Ela vai estar hiperêmica, opaca, abombada e possivelmente perfurada, com a saída de secreção purulenta. Detalhe, que na maioria dos casos, quando tem essa saída da secreção purulenta, acaba com a dor e também diminui a febre. As possíveis complicações, que seja crônica, a hipoacusia, a mastoidites, a meningites, encefalites e até mesmo tromboses do seno lateral. O tratamento é feito com analgésicos e antibióticos. Analgésicos, como um paracetamol, 10 a 15 miligramas quilopeso, cada 8 horas por 3 dias. Ou ibuprofeno, 5 a 10 miligramas quilopeso, cada 8 horas por 3 dias. Antibióticos, como amoxilina com ácido clavulânico, 50 a 75 miligramas quilopeso, cada 8 horas por 7 e 10 dias. Ou cotrimuxazol, 40 miligramas quilopeso, dia, cada 12 horas, por 7 a 10 dias. Em menores de 5 anos, está contraindicado às gotas óticas, pois causam fibroses. Não, 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 não.